A paz de Deus aí a todos, deixa eu organizar aqui, tudo bem com vocês pessoal, uma noite abençoada aí a todos, pessoal, essa aqui é a aula, deixa eu só te organizar aqui tá gente, rapidão, isso aqui tá ruim, pronto, organizando aqui, essa é a aula 6, tá, da apostila a gente tá já terminando a apostila, certo, eu vou fazer mais aulas dela, da apostila nova, tá certo, pra gente terminar ela essa semana e já começar a apostila de Páscoa, tá certo, professor, eu não adquiri essa apostila, eu queria adquirir, ela vem com todas as aulas, tá certo, essa é a aula número 6, quem quiser adquirir essa apostila, o número tá aqui, tem de chamar no zap, tá bom, só chamar, ela custa 15 reais, já vai no tamanho certinho, vem, se não me engano, são 16 gráficos, tá certo, são 16 gráficos e aí você vai poder pintar ela acompanhando aí as aulas, tá bom, Deus abençoe, vamos lá, pituar na mão, já pego logo aqui o pituar, pincel pituar, vou pegar aqui ó, verde, verdinho, folha, verde folha, toco, pituar no folha, certo, tiro o excesso e venho ó, fazer aqui, eu posso passar aqui nessa folhagem, certo, não tem problema, venho aqui fazer um fundo aqui para a nossa beleza, belezura, esse tecido qual eu estou pintando, é tricoline, tá, você pode pintar essa semana, eu vou pintar no pano de prato, é porque eu pinto nele, gente, porque como eu faço muita aula, não tem, se eu fosse pintar em pano de prato, é, eu não tinha como vencer, né, dar vencimento a tantos trabalhos, deixa eu passar aqui um pouquinho, ó, verde folha, e eu vou trabalhar um pouquinho mais nesse fundo, tá, gente, vou pegar aqui um verdinho mais escuro, que eu quero fazer um pouquinho mais escuro, vou pegar aqui ó, verde pântano, um pouquinho do pântano, e venho mais aqui nesses meios, escurecendo um pouco, ó, olha aí, para clarear o fundo, eu vou pegar o quê? Estou trabalhando o degradê também no fundo, tá, gente, estou utilizando, é, três tons de verde, ó, um verde mais escuro, um verde médio, um mais escuro, e agora eu venho com o verde bebê mais clarinho, ó, dando aqui uma limpada, ó, dando aí uma limpada nesse fundo, tá bom, ó, verde bebê, você pode ir, gente, só com o verde, eu queria fazer esse mix de verde, trabalhar aí três tons de verde, para ficar um pouquinho diferente, ó, vou dando aqui uma limpada, olha como fica mais limpo, tá bom, então você pode trabalhar o fundo aí, com três paletas de cor também, pega um mais escuro, um mais, um médio, e um mais clarinho, tá bom? Essa é a aula número seis, tá, gente, da apostila, vou colocar aqui, gente, que tá, vai caindo daqui, meu espaço aqui é bem pequeno, bem pequenininho, então eu fico muito apertado aqui para dar aula, mas com a força de Deus dá para a gente conseguir, ó, quem quiser essa apostila, chama no zap, tá bom? Apostila nova de fevereiro, tá, do dia dois de fevereiro, ah, professor, eu quero a apostila do dia dois de fevereiro, é essa aí, ela vem flores, pássaro, chaleira, com flores, né, é bastante coisa, ó, você vai pegar agora a tinta branca, pituar, e vai fazer isso, ó, na folhinha, certo? Branco, pituar, gente, gratidão aí a todos, tá bom, que vem, que vem me ajudando, vem comprando a apostila, hoje eu recebi a minha órtese, tá, que eu vou usar ela doze horas por dia, durante um ano, gente, né, para a melhor correção do meu pé, tá bom? Foi uma luta, né, valor caro, mil e duzentos reais, mas eu não perdi a fé em Deus, é, o assessor me ajudando de um real, de dois, de três, de cinco, pouco com Deus é muito, né, e Deus preparou, gente, fui juntando, e Deus honrou, né, Deus abençoe aí a todos, proteja vocês sempre, estarei sempre entregando vocês na mão de Deus, ó, gente, vamos lá, agora você vem com o verdinho oliva, gente, ó, verdinho oliva, faz aqui uma pontinha, e aí você desenha ela, tá, ó, vem desenhando ela, ó, limpa o seu pincel, e aí você só, ó, puxa aqui um pouquinho, e aí quebrando aqui para dentro dela, ó, vendo? Pego aqui, ó, puxo aqui a pontinha, pouquinho verde, gente, ó, e aí já tá feito aí uma folhinha, gente, tá, ó, puxo aqui para o meio, ó, para fazer o desenho da linha, e aí eu dou aqui, ó, uma limpada, ó, uma varridinha para dentro, uma folhinha diferente, tá, ó, tão gostando da aula? Verde oliva, você já pega aqui, ó, vem aqui, faz aqui, puxa aí o seu galho, Pessoal, é, outra coisa, se você perdeu alguma aula da apostila, tá, se você comprou, se eu comprei essa apostila e eu perdi alguma aula, você tem de ir lá no meu canal, pintando com alegria, tá certo, que todas as aulas estão lá no meu canal, quem quer adquirir, só eu chamar aqui no zap, ó, tampa o oliva, e você pega o branquinho, nessa aula a gente vai trabalhar com um pouquinho de branco, ó, pega aqui o branquinho, e aí você vem de um lado, ó, desse lado, dando essa clareada, ó, e puxando para dentro, ó, dando uma puxadinha para ficar arredondado, ó, para dar esse efeito de arredondamento, tinta de tecido, tá, gente, é tinta acrilex, ó, tinta acrilex, tá bom? Essa eu comprei hoje, ó, gente, eu comprei também uns paninhos de prato, 12 panos de prato, por 85 reais, para fazer umas aulas aqui, para vocês, vocês vão amar eles, tá bom? As belezuras para a gente, da apostila da Páscoa, já vou usar ele para a nossa apostila da Páscoa, olha aí, gente, tá? Aí você quer enfeitar mais, né, a gente tem que caprichar na pintura, pega um pincel número, número zero, tá? Número zero, pincelzinho simples mesmo, ó, e aí você puxa aqui, ó, o galhinho do meio da folha, número zero, ó, folhinhas feitas, aí já, tá certo? Vamos agora para essas flores, eu vou ensinar também, vocês putarem essas flores, de um estilo café com leite, ó, bem cafezinho com leite, limpa o pistuá, sempre com, com copo, ó, gente, sempre com alguma coisa de água, perto, tá muita água aqui, tá? Não pode chegar até a madeira, se não apodrece o pincel, tá bom? Ó, e aí você vai pegar, rostinho de boneca, e vermelho natal, já perdi aqui o vermelho natal, achei já de novo, rostinho de boneca, pode ser tutifruti, rosa bebê, tá bom? Vamos pintar, rostinho de boneca, e a gente vem, pegar aqui tudo, 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 venho, ó que facilidade, deixa eu tirar aqui, gente, eu deixo assim, gente, pra quem quer comprar a postila, tá bom? Chama aí no zap, por isso que eu deixo assim o número, ó, venho, e você vai puxar aqui para cima, rostinho de boneca, ó, tá vendo? Vou tirar daqui, e vou, deixa eu colocar, acaba aqui, coube aí, e vou pintar essa outra aqui, rostinho de boneca, o nome dessa cor, tá gente, é rostinho de boneca, pode ser um rosinha bebê, um tutifruti, cozinha clara, pituá também, número 4, oi gente, obrigado pessoal aí, obrigado por estar compartilhando, olha lá, pego aqui, e venho normalmente, preenchendo, a minha pintura, ó, sem me preocupar com o contorno, professor, e o contorno, não se preocupa, só uma base, né, agora que a gente vai dar vida, a essa belezura, pego um pincel número 12, aquele que eu estava trabalhando, com o cachorro, comeu a metade, e aí gente, eu venho da vida agora, fazer o degradê de cores, pessoal, gente, presta atenção, você que está iniciando aí na pintura, não começa com 200 tintas, com muitos tipos de cores, senão você vai acabar, se confundindo, se confundindo, pega uma base, pega três tintas, base, sombra, e luz, tá bom, base, sombra, e luz, ok, peguei aqui a base, tipo um rosinha, né, o rostinho de boneca, eu venho aqui, ó, com vermelho natal, para a sombra, vermelho natal, que eu quero ela calminha, passo aqui por dentro, ó, e vou jogar, ó, para cima, eu vou dar a profundidade aqui, né, com essa cor mais escura, vermelho natal, você pode usar aí também, um rosa pink, no lugar do natal, ó, joga, para, cima, já deu profundidade, né, gente, e agora, de baixo, para cima, pego aqui embaixo, pincel número 12, pontinha do pincel, eu danço para cima, primeiro eu faço o meu contorno, pego aqui, ó, tinta na ponta, não tem esse, é, essa coisa de colocar tinta do lado, e eu vou agora, dançar para cima, com leveza, eu vou jogando, jogo para um lado, chego na metade, eu viro, para o outro, lado, a flor já está feita, gente, quase feita, falta o que? Lembra, que o professor, o professor falou que eram três cores, qual foi? Base, que foi o rosa, esse, essa cor bebezinho, luz, e, sombra, né, sombra e luz, ou luz e sombra, ó, então a base, eu tenho aqui a minha sombra, que eu vou pegar ela aqui, ó, vou jogar, para fazer esse degradê, então, pintura, é isso, gente, não precisa tanta coisa, assim, para quem está iniciando agora, aos poucos, a gente quer se aprofundar mais, quer fazer uma pintura mais realista, né, aí é outro caso, mas primeiro você tem que aprender, essas belezuras aqui, tá bom, e joga, aqui para cima, jogando, para cima, jogando, para cima, tinta na pontinha do pincel, não tem frescura, que você caminha aqui por dentro, ó, tá, venho aqui caminhando, né, e aí eu vou fazer para o quê? varrer, para cima, quem está iniciando, gente, a gente tem que ter uma metodologia de ensino, mais fácil, né, mais fácil, está explicando, com essa base, que é importante que vocês aprendam, logo essa base, para ir se soltando, soltando as pinceladas, e entendendo onde vai a sombra, onde vai a luz, para poder ir avançando, tá bom? Ó, e aí, agora, a luz, eu vou com o branquinho, tá bom? Gente, quem quer, quem quiser adquirir ela, não é obrigado, pode assistir as minhas aulas, é gratuita, sim, tá bom? Qualquer pessoa pode acompanhar aí, né, todo dia eu solto aula aqui na página, pintando com alegria, e lá no meu canal, todo santo dia, tá certo? Agora, se você quer ir acompanhando as apostilas, né, se você quer essa apostila, essa é a de fevereiro, dia 2 de fevereiro, tá bom? Aí você pede lá, é 15 reais apenas, né, como vocês sabem, vai estar me ajudando bastante, ó, toco no branco, e aí eu venho logo aqui por cima, gente, ó, um pouquinho do branquinho, e joga, para baixo, por isso que eu ripei para cima, porque agora eu vou encaixar, de cima, para baixo, ó, eu venho, viro a volta, e encaixo para baixo, fica aquela pintura bem limpinha, rodo aqui, rodo aqui, e limpo para baixo, rodo, e limpo para baixo, ó, venho, e limpo para baixo, venho aqui, e limpo, para baixo, venho aqui, faço essa do meio, metade para um lado, metade aqui, tinta na ponta, porque o excesso, né, a gente pega, porque eu falo extinta na ponta, gente, porque quando eu aprendi, eu aprendi de uma forma errada, né, ó, eu aprendi que pegava aqui desse lado, e você vinha aqui, alguém de vocês já aprenderam assim, gente, se aprendeu, comenta aí, ó, vinha deixando essa beiradinha, isso aqui, não pode deixar isso marcado, tá, tinta na ponta, mergulha a ponta do meu pincel, porque eu falo mergulha, ó, porque sobra excesso de tinta aqui, tá vendo, o excesso, fez o contorno, e sobrou o excesso, o que que eu faço com esse excesso, eu encaixo e limpo essa parte aqui, ó, então eu pego aqui, e eu limpo, com esse próprio excesso, então eu toco aqui, a ponta, e eu venho, aqui, ó, esse excesso, eu vou usar, eu não vou tocar mais na beiradinha, eu venho um pouquinho mais abaixo, ó, e venho limpando, obrigado, gente, Deus abençoe, gente, vocês também, é, é, eu só tenho a agradecer, né, a vocês, tudo que vocês estão fazendo por mim também, tá, que Deus abençoe, eu não posso pagar, né, gente, dou aqui a minha humilde aula, de coração, né, é óbvio que eu vendo também as minhas apostilas, tá, até porque é um meio de sobrevivência, a gente tem de viver do sol, do próprio roxo, mas o que vocês fizeram por mim, né, é coisa de Deus mesmo, preparação de Deus, né, tô aqui oito meses em Brasília, vivendo, né, vivendo pela fé, mas graças a Deus, Deus não tem deixado faltar nada, não tem de me desamparar, tem tocado no coração de vocês, né, vocês têm me ajudado, com um pouco que Deus prepara pra vocês também, ou com muito também, né, que Deus abençoe aí cada um de vós, tá bom, vamos lá, vamos terminar aqui, ó, ó, tinta na ponta, e eu venho fazendo isso, o mês que vem, gente, eu já vou pra casa, graças a Deus, né, eu já vou, já, eu ia tirar o gesso amanhã, aí o médico pediu pra tirar na outra semana, mas a órtese já chegou, já tá ali, aí eu já vou receber alta, né, tô fazendo um pouquinho difícil aqui pra voltar a andar, e Deus é bom e misericordioso, olha aí, gente, foi difícil? Acharam fácil ou difícil? e agora vamos dar um charme nela ainda, de forma fácil, vamos descomplicar aqui, pra que complicar? Pega aqui um pouquinho do preto, ó, pretinho, um pincel sem estar parado mesmo, ó, pincel número seis, número seis não tá parado, você vem aqui, ó, nesses entre meio dela, um pouquinho, não sobe demais, tá, ó, se quiser fazer isso antes do branco, pode, olha lá, vamos fazer uma boquinha dela aqui, né, gente, ó, essas partes aqui, a gente vem dando uns toques, assim, meio agitadinho mesmo, ó, vendo? Nessa também, ó, vem dando uns toques, nessas partes de baixo, você coloca mais um pouquinho profundo, que é aquele miolinho dela, né, gente, que fica um pouquinho pra fora, e aí, a gente vai clarear também, né, esse miolo, vamos pegar um isquinha do amarelo, canário, obrigado, gente, Deus abençoe, ó, pouquinho aqui do amarelo, e aí, você dá aquela batidinha, gente, com o pincel ripadinho, assim, ó, abertinho, você dá aquilo pra ficar tipo aqueles pólen, é pólen, né, gente, que a abelha, eu acho que é pólen, que a abelha, pega, tá bom, ó, ó, pincel ripadinho, porque ele dá essa batidinha aí, bem natural, bem ripadinho, ó, olha aí, gente, que belezura, vamos agora fazer outra, deixa eu ver uma cor aqui, vamos fazer uma pitaya, vamos, pra mudar aqui um pouquinho de cor, o branco, pitaya, o branco, vamos com o branco, fazer branco, né, gente, a gente nunca pinta branco, pessoal aí tem dúvida no branco, vamos lá, vamos branco, branco, vamos dar uma mescladinha aí, que eu ensinar vocês a mesclar um pouco, uma aulinha descontraída, né, uma aulinha, uma belezura de aula, ó, vamos lá, deixa aqui o número, gente, quem quiser essa apostila, tá, ela tem outra flor aqui, tá bom, nessa, na da apostila, é só chamar aqui, gente, ela tem 16 gráficos, custa 15 reais, e todos os gráficos tem aula, então você vai estar comprando, ao invés de uma apostila, bem dizer um mini curso, né, porque você vai comprar apostila e tem todas as aulas, aí você vai acompanhando com calma, e pintando essas belezuras, essa é a aula 6, tá, a aula 6, já foram dadas, ministradas 5 aulas, ó, branquinho, a base, lembra da regra, base, luz, perdão, base, sombra e luz, pituar, e a gente vem, sem medo de errar, faz aqui uma base branca, se você vai pintar de branco, a base é o próprio branco, e a luz do branco, é o próprio branco, é o próprio branco, ó, vou clareando, só uma base, tá, gente, aqui, ó, dá só um leve, passada leve, não precisa, né, tanta coisa, pronto, pintei de branco, e agora, gente, a gente vai pegar aqui, cinza lunar, cadê o meu lunar, cinza chumbo, chumbo, gente, o lunar, se escondeu, vou pegar aqui outro cinza, mas vamos com o lunar, pegar um cinza bem próximo do lunar, gente, ó, o onyx, ele é quase igual ao lunar, vão com o cinza lunar, tá bom? Pego o meu pincel, né, aquele pincel número 12, cinza, vamos aqui na profundidade, primeiro, tá certo? e a gente joga pra onde? Não precisa muita sombra, gente, que é branco, então, aí você tem que ter essa leveza, ó, joga para cima, tá bom? Ó, profundo, joga, para cima, embaixo, corra aqui o pincel, e esse excesso que sobra, jogo para cima, vou limpando, para cima, de baixo, para cima, ah, professor, eu queria dar mais um toque, dar mais uma vida, gente, é branco, se é branco, você pode brincar um pouquinho com ele, ó, vamos pegar aqui um pouquinho do carmin, para dar um toque nele, gente, não é branco? Deixa eu tirar aqui o excesso, bem pouquinho também, tá, gente, que eu quero ela meio branca, e aí vamos dar aquela maquiada, limpa o pincel, e aí você volta com ele, ó, ó, que delícia, ó, limpando aí, dando aquela maquiagem, aquela textura, ó, no branquinho, para ficar aquilo leve, gente, ó, bem leve, olha que belezura, é, não, esse aqui é, glacial, sumiu, as minhas tintas somem, gente, eu não sei se a de vocês são assim, as minhas, parece que ela tem vida, minhas tintas, pincéis, é igual com chureira, né, que sempre perde linha, agulha, é, os carretéis, e agora, qual a luz do branco, o próprio branco, porque não tem uma cor mais branca que o branco, ó, branquinho, tinta na ponta, tinta na ponta, tintinha na ponta, e aí você volta agora, ó, jogando para baixo, tinta na pontinha, joga para baixo, gente, quem aí já comprou essa postila, estão acompanhando as aulas? se você perdeu alguma, tá lá no meu canal, tá bom? Espero que vocês estejam acompanhando, ó, joga, para baixo, olha como fica mais branco, olha lá, venho aqui, jogo para baixo, gente, terminou a aula, eu vou estar nesse zap aqui de baixo, terminando aqui a aula, eu vou estar nesse zap aqui, agora é oito e trinta e cinco, eu vou estar aqui até umas onze horas, doze horas, respondendo vocês nesse zap aqui, tá, quem quiser aí, adquirir a postila, só chamar aqui, e aí, eu vou estar atendendo todos vocês, tá bom? Pessoal aí que quer, que Deus tocar no coração, quiser comprar, a postila desse risco, desse que tem esses gráficos, eu vou estar lá atendendo vocês, olha aí, gente, vou pegar aqui, pessoal, você pode fazer aqui também o quê? Tá aqui, ah, pessoal, tá muito desorganizado aí, os riscos soltos, né, pega um pouquinho do verde oliva, ó, verde oliva, agora eu tô usando tinta de um lado, e dá aqui umas riscadas, tá, dá aí umas riscadas, despretensiosa, tá, não precisa ter tanto nexo, pra ficar cheio, pra dar mais volume, limpa o seu pincel, chega nesses entre e meio, assim, é bom você esperar secar um pouco, tá bom? pega aqui o pincel, o branco, pontinha do pincel, e aí você pega, ó, por cima mesmo, uma, duas, três, e assim vai, só puxando, ó, toca, 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 Aqui você coloca alguns Assim Pra dar mais uma vida E aí agora eu vou aproveitar Vou colocar o miolo dali Tá bom? Pegar aqui o meu pincel Pegar o preto Pra dar mais um enchimento, né gente? Pega aqui o preto, ó Venho aqui e coloco um pouquinho aqui Um pouquinho aqui, ó Do pretinho Nesse meio aqui, ó Tampo o preto Limpo o pincel Amarelo canário Cadê o canário? A gente já sumiu também Eita Jesus misericordioso Ô Meire, vai tá lá no meu canal Já já, tá? No canal Pintando com Alegria Ó É da apostila, tá Meire? É a aula número 6 Da apostila Pra gente terminar essa E já ir pra de Páscoa Já lancei a apostila de Páscoa Olha aí Um pouquinho também do amarelo Eu venho aqui Coloca aqui, ó Olha aí, gente Terminei Obrigado, gente Vou atender agora vocês aí Que se sentem Tá bom? Terminamos aí Mais uma aulinha, tá? Com a ajuda do Papai do Céu Tá certo? Deus abençoe a todos É Fiquem todos na Santa Paz de Deus Tá bom? Tá bom?